Tem gente pegando a carteira de habilitação e vendendo os pontos dessa carteira que ainda estão disponíveis. Ah, eu tenho sete pontos aqui ainda porque eu posso levar multa. Opa, tô no limite. Ah, eu tenho quinze. Você me empresta sete do teu? Impressado, impresso. Não tem como se devolver? Eu vendo. Pode isso ou não pode? Acompanhe na reportagem. Na empresa em que o Lucas trabalhava, era comum ter motorista com pontos na carteira sem cometer infração alguma. Até os donos lá, às vezes, o filho cometia alguma infração e queria vender os pontos, né, pra se livrar. Então, é uma coisa que eu vi algumas vezes, sim. Preço, eles não falavam, né? Só que eles sempre queriam se livrar de algum jeito da dívida que estava tendo. Dava um jeitinho? Dava um jeitinho. É, mas esse jeitinho, esse favor ou até a comercialização dos pontos da carteira de motorista é contra a lei. O alerta é feito pelo DETRAN aqui do Paraná, que afirma que a pessoa que comete esse tipo de prática pode responder por crime de falsidade ideológica. As pessoas estão se apresentando como condutor para infrações que não cometeram e estão cometendo, dessa forma, o crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal no artigo 299. A penalidade para o crime é de até cinco anos de reclusão e multa. A chefe de controladoria de inspeção e auditagem do DETRAN afirma ainda que o comércio de pontos é cada vez mais comum nas redes sociais e funciona até mesmo como uma espécie de leilão, em valores próximos a R$ 50,00 por ponto. Mas o DETRAN também está de olho no comportamento desses motoristas. Além do acompanhamento das redes sociais, né, do traistar as redes sociais, também a gente faz batimento de dados em sistema. Se aparece algum indício de anormalidade, como por exemplo a questão de um mesmo veículo cometer várias infrações no curto período de tempo no mesmo dia e ter vários contores diferentes apresentados para essas infrações. Vai fazer a verificação, se possível detectar o ilícito, a gente faz o encaminhamento da autoridade policial. Esse advogado aposentado lembra ainda que além de ilegal, vender ou simplesmente assumir pontos também é imoral. Você reclama de política, você reclama de tudo e você não faz a tua parte, né, então eu cometo uma infração e aí você, meu amigo, vai lá e resolve o meu problema. Então é isso que tem que acabar nesse país, né, o tal do jeitinho brasileiro, que eu tenho horror de falar em jeitinho brasileiro. Essas coisas, as tuas atitudes têm que ser exemplares. Esse senhor ali falou tudo. É um jeitinho brasileiro. O que que nos difere daqueles para a qual apontamos os dedos? Ou o dedo? Ah, político ladrão! Ah, petrolão! Ah, mensalão! Ah, lava jato! Ah, Youssef! Ah, não sei o que lá! Ah, levei uma multa no trânsito, amor, posso passar aí para a tua carteira os pontos? De novo. Ah, petrolão! Ah, mensalão! Ah, policial me pegou no radar. Ô, policial, não quer cinquentinha aqui? Ah, petrolão! Ah, não tem vaga para estacionar, mas tem ali uma vaga para deficiente. É rapidinho. É só descer e ir lá pegar e voltar. Estaciona. O que que difere, meu irmão? Qual que é a diferença? Hã? Ah, rouba mais, rouba menos? Concordo. Corrupto igual. Não tem diferença. Ladrão, ladrão, ladrão. É tudo ladrão.